Eu gostaria hoje de falar sobre a vida do brasileiro. Algumas palavras. Amanhã. Hoje, depois de amanhã. Ou ontem. Respira. Ar. Oxigênio. O brasileiro respira ar. Não. Corta. Ele, primeira palavra, vive. O brasileiro se alimenta. Se alimenta no avião ou em qualquer outro lugar. Não precisamos de uma luneta para enxergar o que está acontecendo à nossa volta, mas sim da mandioca. Ela basta, porque a mandioca é um alimento perfeito. Quando eu penso na mandioca, eu penso na escola. Penso na escola, penso que a chuva choveu, e que eles vieram todos para cá, depois foram para lá. E quando eu penso nessas pessoas jovens, eu penso que por trás de cada um deles há um cachorro. Porque o cachorro é o professor. Alô? O que é isso? Telefone? Quando alguém vira as costas para nós, nós pensamos o quê? Ao que se refere à mulher sapiens. Homem. Crise. Tomate. Vai embora. Eu vou embora. É isso. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar ao palco, para algumas palavras, o secretário Eduardo Suplicy. Coelho. Coelho. Intenção e doceiro. Coelho. 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 Obrigado.